Estou aqui com a Yasmin para avaliar o estudo dela. Yasmin, você completou 10 mil questões já. E você quer falar comigo muito sobre simulados, sobre erros de interpretação, principalmente, que você percebeu que é isso que falta para a sua aprovação. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro no teu prontuário. A primeira coisa que eu vejo no seu simulado é que você tem excelentes resultados já. Então, você tem aqui batendo 80%, você tem provas aqui como o segundo dia com 71%, por exemplo, que é uma prova já de nível R4, ou seja, é uma prova mega difícil já. Então, não é qualquer provinha que você consegue 70%, é uma prova já de nível avançado. Então, isso é muito, muito bom. Tem umas aqui menores, que foi o Nesp e um Enem segundo dia. Beleza. E os primeiros dias você arrasa, faz praticamente quase todos ali perto da casa dos 80%. Então, está ótimo. Então, vamos focar mais, de fato, no segundo dia, especialmente tornando esses erros de interpretação em acertos. Esse vai ser, de fato, a nossa principal jogada, né? De cronograma, você tem 72% pronto. Você falou que estava brotando bastante PS, agora não mais, porque você não está fazendo mais tanto simulado como estava fazendo no passado, certo? Isso. Mas ainda brota muito. E agora, ainda brota, mas agora está uns mais, aqueles mais cabeludos, cônicas, polinômios, uns assim, aqueles bem de finalzinho de cronograma que eu estou adiando, mas essa semana eu falei, não, preciso dar uma limpada, tirar da triagem para poder trabalhar neles mesmo, né? Perfeito, perfeito. Você vai fazer vestibulares tradicionais também? Então, ano passado eu fiz a FUVEST, eu fiquei ali ainda a 10 pontos na nota de corte, acho que a nota de corte foi 74, eu fiz 64, mas eu gostei do resultado porque eu não tinha... A primeira FUVEST que eu fiz foi na semana da FUVEST. Caramba, mulher! Então, eu achei que foi um acertos bons, assim. Sim, para quem não conhece nada da prova, sim, sim. É, eu não conhecia a prova, então, esse ano eu quero chutar para todo lado. Todas as que eu puder fazer, eu quero fazer... Estou contigo. Para também tirar a pressão. Estou contigo. Porque eu senti que a FUVEST tirou um pouco a pressão do dia do Enem, sabe? Porque tem mais de uma prova. Então, eu quero fazer mais provas esse ano. Concordo super. Isso é uma ótima estratégia, inclusive, especialmente como você está no nível mais avançado, você vai começar a conseguir encarar essas provas também com maior facilidade. Então, assim, sua chance de passar nelas também vai ficar muito mais alta. Muito mais alta. Então, estou contigo, estou contigo. Vamos embora. Para a gente ver algumas coisinhas aqui, matemática, física e química, é o que você mais faz questões. E, ó, parabéns por isso. De fato, é o que a gente precisa. De performance. Física, matemática e química, ali são a pedra do sapato, mas já está melhorando bastante, certo? É isso que eu percebi da sua evolução. Estou evoluindo. Física evoluiu bastante, porque eu tinha muita dificuldade, mas agora está mais química e matemática, que eu quero... Assim, porque a matemática, a gente vê que é uma coisa que sobe muito a nota, né? É verdade. Então, eu quero trabalhar nisso para conseguir acertar mais questões e ter essa folga maior na nota, né? Manda ver, manda ver. O que eu faria no teu cronograma, especialmente, é colocar bastante enfermaria de matemática. Porque enfermaria, das 10 mil questões, você fez 1.700. Ainda é pouco. Você fez bastante pronto-socorro, que foi bom para você consolidar bem sua base, mas daqui para frente, cada vez esquece pronto-socorro e passa a trabalhar muito na enfermaria de matemática. Faça várias listas, se possível, no mesmo dia. Então, por exemplo, Sarah, eu consigo fazer 50 questões. Beleza, faz 5 listas de matemática da enfermaria, por exemplo. Isso, se a gente conseguir manter, caramba, você não vai ter questão que você não vai conseguir fazer ou interpretar. E a parte mais importante da questão da interpretação é você conseguir refazer a questão. Você está conseguindo, depois que você erra por interpretação, olhar o motivo do erro e tentar refazer? Sim. E esse, eu percebi que agora eu estou conseguindo... Eu paro, quando eu entendo, falo, ah, isso que eu errei. Aí eu paro, fecho e volto. E está me ajudando muito já. E eu comecei a fazer também algumas flashcards, mas com aquelas fórmulas bem específicas que aparecem de vez em quando. Esses dias eu fiz uma de números complexos. É a trigonometria do número complexo. Uma coisa bem específica. E aí, eu estava revisando no flashcards e quando eu fiz pelo Anki, e aí caiu uma questão, esses dias eu acertei, eu lembrei da fórmula. Então, eu achei isso muito legal. Boa, boa. Me ajudou. É uma coisa que está me ajudando. Show. Outra coisa que eu ia te dizer para ti, vai chegar no momento, inclusive, que você nem vai precisar mais olhar a resolução para saber onde você errou. Isso é um negócio muito legal também. Sabe quando você erra a questão por interpretação, aí você volta... Ah, já sei. Eu acho que... Eu falo assim, talvez era um outro caminho, porque às vezes a gente fica nessa, né? De talvez é por aqui, talvez é por ali. Aí a gente vai por aqui, era por ali. Pelo caminho errado. Exato. E enfermaria personalizada de matemática? Ah, desculpa. Não, pode falar. Essa é uma ótima pergunta. Enfermaria personalizada de matemática. Eu faço personalizado ou eu faço as do hospital? As duas coisas. As do hospital. As duas. Ele vai tanto pegar no algoritmo um geralzão. Então, assim, ele vai olhar para as questões que você não fez, questões que você não sabe e ainda vai colocar para você. Então, usa a normal para poder usar o algoritmo. Mas também usa personalizada quando você quer dar uma intensivão, assim, em alguma coisa que você está percebendo que está errando. Você até me pontuou que era... Qual matéria? Era combinatória? Análise combinatória? Deixa eu ver. Você falou... É, análise combinatória, eletroquímica, eletrofagnetismo. Clássico mesmo. Foi esses três pontos que você colocou para mim. Então, sabe essas três coisas que você fala assim? PS é muito fácil, sabe? Ou, às vezes, a base eu já tenho. O que eu quero, de fato, é treinar a interpretação. Aí, tu joga na enfermaria personalizada. É uma alternativa ao pronto-socorro. Para fazer de forma mais específica. E eu gosto bastante para quem está R4 para cima. Então, acho que vale super. Coloca tudo junto. Então, questão 1 vai ser a doença combinatória. Questão 2, eletrofagnetismo. Assim, só pauleira. Mas é, de fato, o que está faltando de conteúdo para você. Ou aquela parte um pouco mais conteúdo barra interpretação. Aquela matéria um pouco mais chatinha de fazer. Então, eu faria geral para revisar e aprofundar os temas como um todo. E é personalizada quando eu quiser fazer o intensivão desses conteúdos. Perfeito, perfeito. Outras coisinhas aqui sobre confiança. Tu arrasa na confiança. Você tem até certeza de mais. Tem simulado. Sim, às vezes é um problema também. Certeza. Ai, não era. Não era. Sim. Então, eu gosto sempre de dizer assim. Que o nível de confiança, ele é legal. O nível até um pouquinho abaixo do acerto. Porque tem questão dúvida que a gente acerta também. Então, se você conseguir manter uma ideia de... Colocar mais a confiança naquilo que você realmente acha que vai acertar. E começar a perceber que, opa, isso aqui é uma parte que talvez eu não saiba. Então, eu marcaria um pouco mais dúvida no teu caso, avaliando isso, né? Ah, isso aqui, tenho certeza mesmo? Acho que não. E até uma coisa engraçada, porque raramente eu dou esse conselho. Geralmente é o contrário. É a pessoa que tem muita insegurança que precisa aumentar a confiança. Em todas as suas mentorias. No teu caso, no teu caso é o contrário. Diminua essa confiança aí, amor, é porque tá errando. Vamos acalmar um pouco. Vamos acalmar um pouco. Sim. Tá, então, mas aí é uma coisa que eu queria que você... É muito legal essa parte da confiança. Você linkar com os erros e acertos. Por exemplo, eu quero muito que na prova... Isso até é ótimo pra selecionar quais questões que a gente vai fazer na prova primeiro. Porque, por exemplo, se você tá com uma confiança alta numa questão que tu vai errar, isso é ruim, sabe? Isso é ruim. Nem sempre é bom. E aconteceu no Enem. Ai, sim. Sim. Então, é isso. Eu quero muito que você, quando terminar o simulado, comece a observar isso. As questões que eu marquei certeza, realmente foram questões que eu acertei. E, nossa, isso é o melhor cenário. Isso é maravilhoso. As questões que eu tive dúvida, algumas eu acertei, algumas eu errei. As questões que eu marquei falha, eu realmente errei. Assim, quando a gente começa a estabelecer isso, fica muito legal. Porque a gente consegue esse feeling, na hora da prova, usar. Pra pular aquela que tem que ser pulada. Pra realmente investir naquela que você sabe que vai acertar. Então, dosar essa confiança vai ser legal. Acho que é uma coisa que eu investiria ao longo do ano também. Certo. E sobre os erros, de fato, tem interpretação, que é predominante. Mas tem muito conteúdo ainda. O que que tu bota geralmente de erro de conteúdo? Conteúdo? Às vezes, é como eu falei. Às vezes é uma fórmula que eu não lembrava. Sei. Ou um pedaço da fórmula que ficou faltando. Ou um detalhe mais específico do conteúdo. Algum conceito de biologia que eu não lembrava bem. Aí eu marco como conteúdo. Tô entendendo. E aí você tá certinho mesmo. Mas são coisas mais pontuais mesmo, né? Não tem uma matéria que você fala, nossa, nunca vi na vida. Sim, são sempre pontuais. Ok. Ah, isso é ótimo. Sim, são pontuais. Eu percebi que tem bastante matéria ainda pra dar alta em biologia. Então eu tô pegando lista personalizada com aqueles estudando na enfermaria e UTI pra poder dar alta. Pela enfermaria, no caso. Aí eu tô tentando fazer isso agora pra zerar o... Porque eu quero dar uma zerada no cronograma, mas pela enfermaria, né? Pra mim pegar aqueles assuntos que ainda tão meio assim, pra garantir, entendeu? Esse ano eu tô querendo garantir o cronograma, garantir os assuntos. Ai, obrigada. Olha, é esse caminho. Porque eu assisto muitas mentorias. Ai, é bom, né? E aí a gente pega muitas dicas, né? É muito bom, assim, eu amo. É meu café da manhã, sempre com uma mentoriazinha, o que ajuda muito. E também inspira, a gente vê as histórias dos outros e vai dar certo. Com certeza, com certeza. Olha, outra coisa que eu vou falar aqui é sobre redação. Vamos pegar a redação. Então o principal erro é competência... É, 1 e 3, clássico. Clássico, 1 e 3. Outra coisa que eu acho bem legal a gente começar a fazer, já que você quer, tipo, se garantir, é uma coisa que eu faria bastante nessa fase também do estudo. Competência 1, eu sempre olho pro meu erro e eu tento usar uma frase, usar uma estrutura que eu não precise usar aquilo ou que eu já me garanto. Sei, ah, realmente eu corrigi isso aqui, essa estrutura. Exemplo, ter acesso a, que é uma coisa que a gente usa bastante na redação. Então, eu já sei, tem crase ou não tem crase. Eu já errei isso antes, então agora eu sei como é que é. Agora, ah, eu vou usar uma outra estrutura que eu não faço a menor ideia. Melhor não usar, ou melhor testar. Melhor não usar. Ou melhor testar, aprender, consolidar, e aí só usar ela, né? Nesse caso, só usar. Eu fazia muito isso na redação, pra não errar C1. E eu consegui gabaritar C1, amém. Eu olhei, porque assim, cara, eu tinha certeza que eu ia... Que eu ia errar C1. Eu tinha certeza que eu ia errar C1. Gabaritar C1. Eu tinha certeza que eu ia errar, porque eu nunca fui boa nisso. Nunca fui boa em gramática. Mas eu comecei a fazer isso, sabe? Pra, na prova, blindar completamente. Eu tinha meu conjunto ali de coisas que eu poderia usar. Mas eu errei C1, tá? Só não descontaram, porque tem que ter pelo menos dois erros, né? Que eu escrevi... E eu nem sei se o pessoal percebeu, tá? Porque eu escrevi... Às vezes não percebe. É. Eu escrevi superfluo. E o certo é superfluo. E eu descobri isso ano depois. Às vezes nem ele sabia. Exato. Enfim. Mas... Isso que eu faria, sabe? Eu só colocaria na prova que eu tenho certeza. Na redação, é bom testar mesmo. Ah, gostei dessa estrutura, eu vou testar. Hum, errei C1. Enfim. Então, você vai aprendendo coisas sobre vocabulários e estruturas. Eu errava muito crase. Tu também. Vírgula também eu errava bastante. Mas é coisa estrutura de vírgula, sabe? Eu comecei a estabelecer. Ah, se eu vou usar o quê? Quais são as regras? Ou qual que são os exemplos de estruturas que eu posso usar e assim eu assado? Então, eu... E também outra coisa que eu percebi. Se eu usasse mais ponto, eu errava menos vírgula. Por exemplo, se eu estruturasse melhor os meus períodos, usando mais ponto. Ah, entendi. Fechando mais as frases. Fazendo mais aquele período completo. Fazendo período... É mais curto, exatamente. Exatamente. Não fazendo aquela coisa de começar e bota vírgula e completa e bota vírgula e volta o que você estava falando. É bom ter algumas estruturas mais complexas na redação. Porque eles vão olhar se você tem estruturas sintáticas complexas. Eles vão ver isso. Então, é bom dar uma intercalada. É bom fazer alguma coisa assim. Mas quando eu vejo que eu estou fazendo um período desse tamanho, vai ter erro de vírgula. Vai ter erro de vírgula. Então, diminuir período também me ajudou bastante. A reduzir erro de vírgula. Certo. Botar mais ponto, em vez de vírgula. E aí, botar mais conectivo também. E foi ótimo. Comecei a ser ponto conectivo. Volto. Ponto conectivo. Vai. Conectivo. Ajudou demais. É só em relação à proporção de simulados. Porque uma coisa que eu percebi também é que eu tenho mais dificuldade de fazer a redação junto com a prova. Eu estava indo super bem nas redações em casa. Eu estava em 960 e no Enem foi menos. Então, eu queria saber como é que eu faço essa proporção. Porque eu quero, ao mesmo tempo que, como você falou, eu já consigo um acerto bom, bons no primeiro dia. Mas eu quero fazer esses acertos com a redação também, com uma boa nota. Então, qual proporção eu posso colocar? Estou entendendo, estou entendendo. Eu continuaria fazendo 2 para 1 ou até mesmo 3 para 1, tá? Mesmo por causa disso. Porque eu acho que a gente precisa de um volume muito maior de questões para conseguir, de fato, aprender, de fato, toda essa parte da interpretação que falta, o conteúdo que falta do segundo dia. Biologia ou matemática, etc. Então, a gente precisa de um volume maior do que propriamente para ajustar isso na redação. Eu acho mais fácil. Como a gente tem o ano inteiro para fazer isso, eu, de fato, continuaria mais leve, focando nisso, é claro, né? Então, cada vez que eu tirasse uma nota menor do que 960, eu falaria, para tudo, vamos ver o que deu errado, vamos corrigir isso, vamos corrigir aquilo. Então, eu sempre, eu seria muito chata. Meio que assim, ah, veio 920? Não, não aceito. Não aceito. O que aconteceu aqui? Vou corrigir, vou aprender como é que faz. Então, eu seria mais chata no primeiro dia, nesse sentido de corrigir até ficar perfeito. Mas eu não preciso de tanto volume, entendeu? Então, eu manteria uma proporção de mais segundo dia do que primeiro dia. Ficou alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Poderia ser, só uma última, poderia ser, por exemplo, dois segundos dias do Enem, uma prova, um vestibular tradicional e um primeiro dia? Eu acho isso ótimo. Inclusive, no teu caso, se você preferir fazer um segundo dia, dois tradicional e um primeiro dia, você vai começar a pegar cada vez mais a interpretação dessas questões, com mais coisas mais complexas. Pegar aquelas provas mais, né? Exatamente, porque você está chegando num ponto, eu sempre digo, né? A galera que está chegando nos 80% no segundo dia do Enem, o Enem, por si só, não leva aos 90%. O que faz você acertar aquelas últimas questões, são questões mega trabalhosas, mega complexas, mega difíceis, que, às vezes, são muito raras no próprio Enem. Você vai zerar as provas e não vai ter achado todas as questões ali. Então, os tradicionais vão te ajudar mais. Mas eu faria, talvez, isso. Dois tradicionais, um segundo dia, um primeiro dia. Gotei, gostei. Gotei, gostei. Ah, arrasou. Arrasou, yes. Ó, se precisar de alguma coisa, me chama, vai me contando sua evolução. Tudo bem. Um beijo grande. Muito obrigada, Sarinha. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.